O que é o filme? O que é o filme? A noite está prestes a terminar Eu passo meu tempo com estranhos Mas esta garrafa é minha única amiga Lembrando quando nós costumávamos estacionar Na rua Butler Street, no completo escuro Lembra de quando nós perdemos as chaves? E você perdeu mais do que isso no banco de trás, meu bem? Lembra de quando a gente costumava conversar de quebrar as regras E que a gente partiria os corações deles? Juntos Para sempre Nunca diga adeus Nunca diga adeus Você e eu e meus amigos antigos Esperando que isso nunca fosse se acabar Dizer adeus Nunca diga adeus Aguentando firme nós temos que tentar Aguentando firme para nunca dizermos adeus Lembra os dias de escapadas do colégio? Dirigindo carros e parecendo ser legal Com umas cervejas e um rádio Nós não precisávamos de nenhum lugar para ir Lembra do baile naquela noite? Eu e você Nós acabamos brigando Mas a banda tocou a nossa música favorita E eu peguei você tão forte em meus braços Nós dançamos tão perto Nós dançamos tão devagar E eu jurei nunca deixar você ir Juntos Para sempre Nunca diga adeus Nunca diga adeus Você e eu e meus amigos antigos Esperando que isso nunca fosse se acabar Dizer adeus Nunca diga adeus Aguentando firme nós temos que tentar Aguentando firme para nunca dizermos adeus Eu acho que você diria que nós costumávamos conversar Sobre dar o fora Sobre dar o fora Nós quebramos os corações Juntos Juntos Nós temos que tentar Aguentando firme para nunca dizermos adeus Para sempre Aguentando firme para nunca dizermos adeus Legenda Adriana Zanotto